Olá, galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Júlio, sejam todos bem-vindos ao seu programa preferido, a aula de matemática, hoje nós iremos ver números racionais, operações e dízimas periódicas, vamos ver o que você vai precisar para a aula de hoje, caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha, e se você tiver uma calculadora aí, também será útil os objetivos da aula de hoje, resolver as quatro operações fundamentais com frações, resolver as quatro operações fundamentais com números decimais, vamos à nossa aula então, esta é uma questão adaptada da prova Brasil, eu vou ler aqui você saberia responder? Olha lá, a estrada que liga a cidade de Medianeira à cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, será duplicada e a obra será dividida em três etapas, na primeira etapa será realizada um quinto da obra, na segunda etapa três sétimos você saberia dizer qual a fração da obra que será realizada na terceira e última etapa? vai ter que fazer uma continha aí, né, uma operação, algum cálculo, vamos dar uma olhada aqui para a gente lembrar de algumas coisas antes de tentar resolver essa questão, adição e subtração com frações, bom, temos dois casos no primeiro caso, frações de mesmo denominador, para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores ah, você ficou meio embaralhado aí, você falando, então vamos ver um exemplo temos ali oito quintos, mais três quintos, menos um quinto perceba como todas as frações, as três frações, o denominador é cinco bom, se o denominador é cinco, basta eu repetir a fração e fazer a continha com os numeradores com os números que estão em cima, então é oito mais três, nove, dez, onze onze menos um, dez, tá lá a resposta, dez quintos olha esse outro exemplo aqui, menos dezoito sétimos, mais três sétimos perceba como embaixo os denominadores são iguais, né, sete para as duas frações então basta eu repetir o número sete embaixo e fazer a continha com os numeradores os números que estão em cima, menos dezoito mais três vai dar menos quinze e o sete é só repetir embaixo, jóia? agora o segundo caso, aliás, antes de vermos o segundo caso vamos entender porque que isso é possível e depois nós vamos para o segundo caso adição e subtração com frações, observe aqui uma expressão associada à imagem a mesma expressão de antes ali, o oito quintos mais o três quintos menos o um quinto olha só, oito quintos, na forma de desenho, eu coloquei ali dois retângulos aonde eu dividi cada retângulo no número total de cinco partes por quê? porque o meu denominador, o número que está embaixo ali, é cinco se o denominador é cinco, eu vou dividir o meu desenho em cinco partes cinco é o total de partes, e vou pintar quantas partes? ah, eu tenho que pintar oito partes, que é o que está em cima tá ali, pintei cinco e depois coloquei mais um retângulo pintei mais três, que dá um total de oito partes pintadas aqui a minha fração de três quintos, eu também vou colocar um retângulo dividido em cinco partes, porém, pintei apenas três partes aqui no meu retângulo, certo? e um quinto, da mesma maneira, peguei um retângulo, dividi em cinco partes e pintei apenas uma parte todos esses retângulos pequenos que estão aqui têm o mesmo tamanho e é por isso que eu posso fazer esta continha aqui eu tenho oito partes, aqui eu tenho mais três pintadinhos então vai dar onze, olha lá embaixo três retângulos, esse primeiro está com todas as partes pintadas cinco, aqui também tem cinco, aqui tem mais uma, dá onze partes e o nosso terceiro retângulo aqui, que representa um quinto a terceira fração, ele só tem uma parte assim ali eu tenho onze menos um, vai dar dez, dez quintos que é a mesma coisa que dois inteiros, certo? então nós conseguimos somar, nós podemos fazer esta operação estes cálculos, porque todas as partezinhas pequenas têm o mesmo tamanho, certo? diferente disso aqui, olha frações com denominadores diferentes é quando os nossos pedacinhos não têm o mesmo tamanho quando eles têm partes de tamanhos diferentes para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes devemos obter frações equivalentes às frações dadas, de mesmo denominador em seguida mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos os denominadores vamos ver aqui através de um exemplo, né? vamos voltar àquele exemplo de antes a estrada que liga a cidade de Medianeira à cidade de Foz do Iguaçu aquele nosso primeiro exemplo então, na primeira etapa será realizada um quinto da obra e na segunda etapa, três sétimos da obra quanto já foi realizado dessa obra? nós vamos somar as duas frações então, eu coloquei ali, ó um quinto mais três sétimos o que foi realizado na primeira etapa mais o que foi realizado na segunda etapa perceba como os denominadores são diferentes o que significa isso? significa que aquelas partezinhas menores elas têm tamanhos diferentes, né? aqui é como se o pessoal da estrada lá tivesse dividido a primeira fase da obra em cinco partes e feito uma parte e na segunda fração é como se eles tivessem dividido as fases da obra lá em sete partes e fizeram três então, são números de partes diferentes embaixo, né? eu vou repetir quem aqui? o cinco ou o sete? na verdade, eu não vou repetir nenhum dos dois, né? eu vou dar um tempinho agora para você pensar aí e ver se você lembra como que resolve essa fração e eu já volto para a gente corrigir e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para encontrar esse valor comum, nós podemos fazer o mínimo múltiplo comum ou nós podemos, quando tivermos duas frações assim, basta multiplicar um pelo outro. Agora, é importante frisar que nem sempre esta multiplicação aqui dos denominadores, o 5 e o 7, vai ser o mesmo valor do mínimo múltiplo comum. Nesse caso, sim. Nesse caso, o MMC, o menor múltiplo comum aqui é 35 e 7 vezes 5 também vai dar 35. E aí, a nossa fração vai ficar assim. A primeira fração tinha o 5 ali embaixo, mas agora o 5 vai ser substituído pelo 35. Na nossa segunda fração, tinha um 7 ali. Eu substituí esse 7 por 35. Um valor comum ao 5 e ao 7. Agora, perceba que eu tenho o mesmo valor aqui. Joia! É esse o meu objetivo. Deixar as duas frações com o mesmo número embaixo, com o mesmo denominador. Porque, desta maneira, eu só vou repetir ele aqui depois e fazer a operação com os numeradores. Beleza. Só que, esta fração aqui mudou, né? Não era assim, era um quinto. Então, o 5 virou 35, mas o 5, para virar 35, eu tenho que multiplicar ele. Vou multiplicar por quanto este 5 aqui? 5 vezes quanto que dá 35? 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Bom, se eu multipliquei por 7 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 7 lá em cima também. Porque, em uma fração, tudo o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima para que ela não mude o seu valor. E vice-versa. Se eu mexer em cima, vou ter que fazer a mesma coisa embaixo. Então, vou multiplicar aqui o 1 por 7. 1 vezes 7 vai dar 7 35 avos. Perceba que esta fração aqui, que era um quinto, se transformou em uma outra fração, que é a fração 7 35 avos. Esta fração aqui é equivalente a 1 quinto. Equivalente significa o mesmo valor, certo? Elas têm o mesmo valor. Os números são diferentes, mas elas têm o mesmo valor. Se eu dividir 1 por 5, eu vou obter o mesmo resultado de dividir 7 por 35. Vamos para a nossa segunda fração. Que número que vai aqui em cima agora? Bom, o 7. Eu multiplico 7 por quanto aqui? O 7, para ele virar 35, eu tive que multiplicar ele por 5. 7 vezes 5, igual a 35. Se eu multipliquei ele por 5 aqui embaixo, eu também vou multiplicar por 5 lá em cima. Então, vai ficar 3 vezes 5. E quanto que vai dar 3 vezes 5? Vai dar 15. Então, 15 35 avos é a minha fração equivalente a 3 sétimos. Mas agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Agora ficou fácil, né? Basta repetir o 35 embaixo e somar os números que estão em cima. O 7 e o 15. 7 mais 15 vai dar igual a 22 35 avos. Joia! Então, nós já sabemos que realizamos 22 35 avos desta obra. Na primeira etapa foi 1 quinto. Na segunda etapa foram 3 sétimos. O que significa que já foram realizados, somando as duas frações, 22 35 avos. Mas a perguntinha é, quanto falta para a terceira e última etapa? Bom, se nós dividimos a obra em 35 partes, o total são 35 partes. Então, eu vou fazer 35 partes menos aquilo que já foi feito. 35 partes menos 22. 35 menos 22 vai dar 13. Então, quer dizer que falta 13 35 avos para a gente concluir esta obra. Vamos lá. Vamos continuar. Adição e subtração com números decimais. Para adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna. Então, é aquela história de você colocar a vírgula alinhada uma com a outra. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Você vai fazer as operações com os algarismos que estão na mesma coluna, digamos assim. Alocados na mesma coluna. E colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Você já vai lembrar isso aqui. Você já aprendeu a fazer isso aqui. Vou colocar um probleminha aqui para você resolver. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de dois andares com altura de até 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima, em metros, do segundo andar desta casa? Vou dar um tempinho para você pensar. A continha não é difícil. Você já sabe fazer. Daqui a pouco, a gente volta para corrigir. Música 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 Vamos à correção do nosso exercício aqui, então. Bom, se a altura permitida da casa é de 7,80 metros, vamos imaginar o seguinte. Ela já possui 3,88. O que eu tenho que calcular é quanto falta para chegar em 7,80. Então, eu vou pegar o valor que eu possuo, o valor total, e vou retirar aquilo que ela já tem. O resultado vai ser o que está faltando. Vamos fazer isso, então. Vou pegar o 7,80, organizar aqui em unidades, décimos e centésimos, e vou colocar o 3,88 embaixo ali e fazer a subtração. Perceba que eu tenho que sempre começar da direita para a esquerda. E na primeira coluna ali da direita para a esquerda, eu tenho 0 menos 8. Opa, mas 0 menos 8 não dá. E é sempre de cima para baixo. Tem gente que tenta fazer de baixo para cima, cola ali 8 menos 0 e põe o 8 como resposta. Não é? Está errado? Está. É de cima para baixo. Mas 0 menos 8 não dá. Eu tenho que fazer o quê, então? Eu vou ver a casa do lado aqui, da coluna da esquerda, dos décimos. Aqui tem o 8. Eu tenho 8 décimos. Opa, então eu posso jogar um décimo aqui para o lado, eu vou ter 10 centésimos. Certo? Se eu pegar um décimo e jogar aqui para o lado, eu vou ter 10 centésimos. Como eu coloquei um décimo e transformei em 10 centésimos, então aqui eu não vou ter mais 8 décimos. Eu vou ter agora 7 décimos. Mas eu já posso fazer esta operação aqui. 10 menos 8 vai dar 2. Ah, mas agora eu também não posso resolver aqui porque é 7 menos 8. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 7 unidades na primeira coluna. Eu vou pegar uma unidade e vou transformar em 10 décimos. Vou colocar um ali e aí eu terei 17 décimos. E aqui eu tinha 7 unidades, mas vou ficar com uma unidade. Quer dizer, 6 unidades. Porque uma eu transformei em 10 décimos. Agora eu consigo fazer a conta. A continha, ou melhor, a operação. 17 menos 8, eu vou ficar com 9 décimos. E 6 menos 3, eu vou ficar com 3 unidades. A resposta vai ser 3,92. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então eu posso construir um segundo andar com um máximo de 3,92 metros. Vamos agora para a multiplicação com frações. Multiplicamos os numeradores entre si e em seguida os denominadores. Isso aqui é como a gente resolve. Eu tenho aqui uma multiplicação de duas frações. Menos 3 quintos, entre parênteses, multiplicando 7 quartos. Obedecendo ao que está escrito ali, ao critério, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima, os numeradores, e o de baixo pelo de baixo, os denominadores. Como uma das frações é negativa e a outra é positiva, e eu tenho uma multiplicação entre elas, vou ter que fazer a regra dos sinais. Menos com mais ali vai ficar menos. E vou multiplicar o 3 com o 7 e o 5 e o 4. 3 vezes 7 e em cima 21. Embaixo, 5 vezes 4, 20. E o resultado, menos 21 vinteavos. Fácil, certo? Então, vamos a um probleminha agora para você praticar. Em uma turma, dois terços dos estudantes são meninas e destas, um quinto gosta de jogar vôlei. Sabendo que esta turma possui 30 estudantes, qual o número de meninas que gostam de jogar vôlei? Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver e daqui a pouco a gente volta com a resposta. Então, vamos lá. Vamos corrigir o nosso problema aqui. Em uma turma, dois terços dos estudantes são meninas e destas, um quinto gosta de jogar vôlei. Perceba que é um quinto de dois terços dos estudantes. Um quinto das dois terços de meninas que gosta de vôlei. Vamos escrever aqui a fração, talvez fique mais fácil. Um quinto gosta de jogar vôlei. Um quinto de quem? Um quinto de dois terços, que são as meninas, de um total de 30 estudantes. Bom, lá na nossa aulinha de porcentagem, eu já havia dito para você que na matemática, geralmente quando aparece esse Dzinho aqui, você vai transformar ele em vezes. E nesse caso, não é diferente. Então, vai ficar um quinto vezes dois terços vezes 30. E ao resolver aí esta nossa multiplicação de frações, um vezes dois vezes 30 vai dar 60. E o cinco vezes três embaixo vai dar 15. Então, nós vamos ficar com 60 quinziavos. 60 dividido por 15 vai ficar igual a 4. Então, qual o número de meninas que gostam de jogar vôlei? São quatro meninas. Vamos lá. Vamos em frente. Divisão com frações agora. Nós acabamos de ver a multiplicação com frações. E quando nós tivermos uma divisão com duas frações, como este exemplo aí. Para dividirmos frações, efetuamos o produto entre a primeira fração e o inverso da segunda. Bom, nós temos ali menos três quintos dividido por sete quartos. Agora, nós vamos repetir a primeira fração, que é o menos três quintos. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Observe que o sete quartos da nossa primeira expressão ali, antes do igual, inverteu aqui e ficou quatro sétimos. O quatro que estava embaixo foi para cima e o sete que estava em cima no numerador foi para baixo. Agora, é só resolver como você já viu anteriormente. Menos três vezes quatro vai dar doze. E embaixo, o cinco vezes sete vai dar trinta e cinco. Está resolvido. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aquele aluno que disse assim, Tudo bem, professor, e se eu tiver três frações? Hum, ali, ó. Dois terços dividido por menos cinco quartos, dividido por sete meios. E agora? Bom, vamos fazer como ele mandou. Vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Repetiu dois terços aqui e multipliquei pelo inverso de cinco quartos. Eu tinha cinco quartos, inverti e ficou quatro quintos. Como eu não resolvi ainda esta divisão pelos sete meios, eu vou repetir ela. Aquilo que eu não faço, eu repito. Certo? Então, vou resolver agora a multiplicação ali. Dois vezes quatro vai ficar oito. E três vezes cinco vai ficar quinze. Então, em cima vai ficar mais com menos, deu menos. Dois vezes quatro, oito. Embaixo, três vezes cinco, quinze. E repetir a divisão pelos sete meios. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com esta fração. Então, eu vou repetir aqui o menos oito quinzeavos e vou multiplicar pelo inverso da minha segunda fração, que é o sete meios. Menos oito quinzeavos vezes dois sétimos. Inverti os sete meios aqui e ficou dois sétimos. Agora é só multiplicar. Menos oito vezes dois vai ficar dezesseis. E o quinze vezes sete vai ficar cento e cinco. Então, a nossa resposta aqui vai ser menos dezesseis cento e cinco avos. Vamos em frente. Agora, temos um probleminha aqui. Um jardineiro, ele gasta dois terços de um litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com dez litros de água? Um probleminha aí de sustentabilidade. Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. E a gente volta com a resposta. Vamos à nossa correção, então. Olha lá. O jardineiro, ele possui dez litros de água que ele tem que regar as plantas. Vamos imaginar. Ele gasta dois terços de um litro com cada planta. Então, é dois terços com essa plantinha, dois terços com essa outra, dois terços com essa outra. Ele tem dez litros que ele vai distribuir para regar as plantas. Então, eu vou fazer o que com os dez litros? Vou dividir. Vou dividir por quanto? Quanto que ele gasta com cada planta? Dois terços. Então, eu vou dividir dez litros de água por dois terços, que é o que ele gasta com cada planta. É um número inteiro dividido por um número fracionário. E aí, professor? Mas a gente acabou de ver divisão de fração. Ué, mas o dez também é uma fração. Não é porque não está escrito na forma de fração que eu não posso escrevê-lo na forma de fração. Ele estava ali escrito sem fração, mas olha aí. Basta colocar o um embaixo dele e ele virou uma fração. Porque dez dividido por um é dez. Então, eu não alterei nada ali. E já inverti aqui, inclusive. Porque eu mantive a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda. A segunda fração era dois terços. Inverti e ficou três meios. E agora é só resolver. Dez vezes três vai ficar trinta em cima. E um vezes dois embaixo vai ficar dois. Trinta dividido por dois é igual a quinze plantas. Então, ele vai poder regar quinze plantinhas com esses dez litros de água. Jóia? Vamos em frente. Vamos ver agora a multiplicação com números decimais. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas você vai ver que também... Você vai lembrar. Você vai lembrar. Efetuamos o produto e colocamos o resultado. No resultado, a quantidade de casas decimais de acordo com o total de casas decimais dos fatores. Nossa, está confuso, professor. Vamos ver um exemplo aqui. 0,96 vezes 0,5. Já cheguei multiplicando ali. Eu vou multiplicar como isso aqui? Esquece da vírgula. Esquece da vírgula. Finge que a vírgula nem está ali. E multiplica normalmente como você já sabe. Então, eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 6, vai dar 30. Vai ficar o zero ali e vai o 3 lá para cima do 9. Agora, eu vou fazer 5 vezes 9. 5 vezes 9 vai dar 45. Com mais esse 3 que está aqui em cima, 46, 47 e 48. Então, vai o 8 lá para baixo e sobe o 4 lá para cima do zero. E agora? Bom, agora eu vou fazer o 5 vezes o zero. Aqui. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 vai dar 0. Porém, tem um 4 lá em cima. Então, 0 do resultado mais o 4 que está lá em cima. 0 mais 4 vai dar 4. Está ali. Eu nem preciso multiplicar esse 0 por 6, o 0 por 9, o 0 por 0 para colocar aqui na linha de baixo. Porque 0 vezes qualquer número desses vai dar 0. Então, o meu resultado vai ficar isso aqui. Porém, agora eu tenho que colocar a vírgula. Lembra que eu falei para você fazer a multiplicação como se a vírgula não existisse? Mas ela existe. E eu tenho que saber aonde eu vou colocá-la ali. Basta você olhar para cá. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula aqui? Bom, eu tenho duas. Eu tenho o 9, tenho o 6, tenho duas ordens ali. Eu tenho a ordem dos centésimos e dos décimos. E aqui, neste fator? Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Uma casa decimal. Tenho só décimos aqui. 5 décimos. Então, como eu tenho duas casas decimais ali em cima e uma casa decimal aqui neste fator, eu tenho três casas no total. Então, o meu resultado tem que ter três casas decimais. Vou ter décimos, centésimos e milésimos. E por isso, eu vou colocar uma vírgula antes do 4 ali. E claro, que como antes da vírgula não havia nenhum número, eu vou colocar o zero. Se não tem nenhum número antes da vírgula, você põe o zero. E a resposta fica 0,480. Agora, para você treinar um desse tipo aí. Um probleminha. Vamos ver o que o probleminha está pedindo. Um terreno retangular possui 12,8 metros de largura por 8,5 metros de comprimento. Qual é a sua área? Então, ele está querendo saber qual a área de um terreno. Probleminha simples, que muito, muito utilizado, né? Muito utilizado por muita gente. Você precisa saber calcular a área de um terreno. Vai precisar disso, certamente. E vamos lembrar aqui. Para calcular a área de um terreno, basta você multiplicar a largura pelo comprimento. Então, isso aqui vai acabar virando uma multiplicação de dois números decimais. Eu vou dar um tempinho para você resolver e já, já a gente volta com a resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos corrigir aqui, então, o nosso problema da área. A área do retângulo, então, é o comprimento vezes a largura. Bom, o comprimento eu coloquei ali 8,5 e a largura 12,8. Na hora de montar ali o algoritmo da operação, né? Da multiplicação, este aqui, perceba que eu coloquei o 12,8 em cima e o 8,5 embaixo, porque fica mais fácil. Aqui eu vou ter que fazer só duas linhas na hora de resolver e não 3, se o 12,8 estivesse embaixo. Então, procure sempre deixar um número mais extenso em cima na hora de resolver a multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 8 aqui vai dar 40, fica o 0, vai o 4 lá para cima do 2. Agora, 5 vezes 2 vai dar 10, mais o 4 que está aqui em cima, 14, já tem o 4 aqui embaixo do 14, vai o 1 lá para cima. Agora, 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Mais o 1 que está lá em cima, 6. Beleza, já resolvi ali a primeira linha. Agora, vamos para a segunda linha. Lembre-se que embaixo desse 0 eu não vou colocar ninguém. A minha primeira resposta vai aqui embaixo do 4. Vou fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, vai um 4 ali embaixo do 4. E o 6 vai lá para cima da minha próxima operação, né? Lá em cima do 4 lá, ó. Agora, eu vou fazer 8 vezes 2. 8 vezes 2 aqui vai dar 16. Mais o 6 que está ali esperando, que foi o resultado daqui, vai dar 22. 16 mais 6, 22. Fica o 2 aqui embaixo. Vai o 2 lá para cima. Olha lá. Agora, eu vou fazer esse 8 vezes 1. 8 vezes 1 vai dar 16. Opa, 8 vezes 1 dá 8. Está louco, professor? 8 vezes 1, 8. Mais esse 2 aqui, 10. Então, 9, 10. Eu já vou colocar o 10 ali de uma vez. Acabou a multiplicação ali embaixo. E agora, eu vou somar essas duas linhas que eu obtive aqui. Vamos ver quanto vai dar. 0 mais ninguém, continua 0. Agora aqui, 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8 também. E aqui, o 10, como não tem ninguém para somar com ele, é só repetir o 10. Agora, é aquele momento que você vai ver aonde vai a vírgula aqui na resposta. Eu desconsiderei a vírgula ali na hora de multiplicar, né? Vamos ver aqui, quantas casas decimais eu tenho aqui em cima. Tenho uma casa decimal. Tenho apenas um número depois da vírgula. E embaixo, aqui no meu segundo fator, também. Então, uma casa mais uma casa, duas casas decimais. Então, eu vou deixar a vírgula entre os dois oitos ali, ó. E assim, terei duas casas depois da vírgula. Jóia? A resposta, então, a área deste terreno aí vai ser de 108,80 metros quadrados. Muito bem. Vamos ao próximo. Divisão com números decimais. Para efetuarmos a divisão quando os números forem decimais, temos que inicialmente igualar o número de casas decimais. A quantidade de ordens, né? Que vem depois da vírgula. Então, eu tenho aqui um exemplo. 2,25 dividido por 1,5. Agora, nós vamos fazer a divisão. Acabamos de ver a multiplicação. Agora, nós vamos ver a divisão. Olha lá. Primeiro, eu coloquei a divisão na forma de fração. O dividendo em cima e o divisor embaixo. O 2,25 dividido pelo 1,5. Perceba como aqui eu tenho dois algarismos depois da vírgula e aqui eu tenho um algarismo depois da vírgula, né? Eu tenho duas casas decimais ali e aqui eu tenho uma. Para eu eliminar essas casas decimais aqui, o que seria o ideal? Multiplicar este número aqui por quanto? O 2,25. Eu poderia multiplicar ele por 100. Ao multiplicar ele por 100, ele viraria 225. Mas lembra quando eu falei que tudo o que a gente faz em cima, numa fração, a gente tem que fazer embaixo também a mesma coisa? Então, eu vou ter que multiplicar 1,5 por 100 também. Quanto que vai ficar a minha nova fração? Que vai ser uma fração equivalente a esta. Em cima, 225. Embaixo, 1,5 vezes 100 vai ficar 150. Pronto. Eu não tenho mais a vírgula ali para me atrapalhar agora. Basta fazer esta divisão. 225 dividido por 150, aqui escrito no algoritmo já tradicional que você conhece da divisão. Quantas vezes o 150 cabe ali no 225? 225 dividido por 150 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 150 dá 150. E agora, 5 menos 0 aqui, sobra 5. 2 menos 5 não dá. Eu vou ter que pegar aqui do lado. Eu tenho aqui duas centenas. Vou transformar ali em uma unidade. Em uma dezena, quer dizer. E aí, vai ficar 12 menos 5 vai dar 7. E aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Vai dar 75. Agora, deixa eu voltar aqui um pouco. 75. 75 dividido por 150. Opa, 75 dividido por 150 não dá. 75 é menor que 150. Hum, nesse caso, isso aqui seria o resto. Mas eu quero continuar essa divisão. Bom, então, se você vai dividir o resto pelo divisor, que é maior que ele, o resultado disso vai ser os números que vêm depois da vírgula. Por isso, eu vou colocar a vírgula aqui e aí vou colocar um 0 ali. Aqueles 750 agora ficou maior que os 150. Agora eu consigo fazer essa divisão. Quantas vezes 150 cabe dentro dos 750? Ah, cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 150 dá 750. E 750 menos 750 vai dar 0. Então, o resultado dessa divisão aqui é 1,5. Joia? Olha lá. 2,25 dividido por 1,5 dá igual a 1,5. Lembra, né? No início era 2,25 e aqui era 1,5. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos ver um probleminha agora em talking. Um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. Se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 1,5 litros, quantos baldes serão necessários para encher o recipiente todo? Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente volta. E aí Vamos lá. 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 5. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.